Música Bem-vindo ao meu programa Mundo Teton. Hoje, a minha missa oferece a beta-vote será informações importantes com o novo mundo que vai acontecer durante a semana. E está a primeira notícia. Música Apoiantes de Israel, reino de Haudi-Halo, manifestação em Brasil. Música Brasileiro se reúne em Rio de Janeiro, domingo, semana, nem. Haudi-Halo, manifestação, apoia Israel na condena a ato terrorismo com esse grupo amaz para Israel, Haudi-Hamate e Marihunida Rezin. Não há o terrorismo! Não há o terrorismo! É condenar o terrorismo. Condenar de uma forma veemente e apoiar o Estado de Israel nesse momento. Nós queremos que toda a sociedade civil condene o terrorismo sem nenhuma... que isso não tenha nenhuma justificativa do que aconteceu. A barbárie do grupo terrorista Hamas. A importância de estar aqui é muito grande, mostrando a união não somente dos judeus no Brasil, mas sim do povo brasileiro contra o terrorismo do Hamas. A gente tem que entender que isso não é um crime só contra os judeus, isso é um crime contra a humanidade. É um crime do bom contra o mal e o bom sempre vence. Paz para todo mundo, paz para a ame israelita. A manifestante Atos Baados reúne em Jatasiívo Copacabana a manifestação de Rússio Paz no Fluminásia para a vítima Sira. E a sábado, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, colhe a honra com o presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, o de buca apoio, ato evacua brasileiro, Sira e a Gaza. Liru-se na plataforma CIS, antigo Twitter, no atete moço brasileiro, ato cito Haruka Filona. Durante a conversa, Lula expressa uma preocupação com a população civil Sira e a região no bloqueio à ajuda humanitária. O presidente do Brasil nos condena ataques terroristas contra a civil e a Israel. Avião militar Coreia Sul, do cidadão Sira, fila Rússia e Israel. Avião militar de Rússia e Coreia Sul, transporta o cidadão Sira, na Behele e a Israel. Fila Basira Nyerai, já foi um cancelamento voo entrada na saída de Israel relacionado ao conflito Israel-Palestina. Ministro de Defesa no Ministro de Negócios Estranzeiro, e a Israel se reuniu com o comunicado, avião militar KC-330, do cidadão Avid, e a sexta ano, no Tula coreano, besi Katosrua, japonês, lima nulo resenida, no Singapura na Ingen. Ministro de Negócios Estranzeiro, Nemo Satetik, Coreia Sul, plano ONU, onde fornece tão voo, caminhos, transporte, selo, onde a ajuda evacua cidadão Sira, na Behele, se dá o fila para a Coreia. Coreia Air, cancelo um avião, que o Tuhoto bateu a vivo, não reencata voo Sira e o futuro, se sai irregular. Força Militar Israel reúne tanque FUNO e a fronteira Gaza. Exército Israel reúne tanque no veículo militar e a zona fronteira Gaza, e é domingo, semana ané. Tropa Israel sira prepara rodehal o ataque terrestre na faixa de Gaza, que controla o Rusia Amaz, que foi um ataque na espera e do banho território, e a sábado, o RONHITU FULANNE. Israel promete, sejala com o grupo militar Amaz, lheu se retaliação para o ataque nebe emia combatentes Sira e Iwade e a cidade de Israel, onde Hamate e Mabarak, inclui Labarri Kik, no Hadadur ema atos baatos, saia nesse ataque contra o civil nebe Atliu, e a história na Sao União. General Ucraniano Atete, Rusia no objetivo, mas ato haketa a defesa Sira, Rusia-Ukraine e a parte norte. Comandante Força Terrestre Ucrania Atete, Rusia e o objetivo, ato haketa a defesa ucraniano Sira e a Ucrania Norte, hafóin funo makas e a parte neba. Imazen nebe publique, que si força terrestre Sira-Hatudo, General Oleksandr Hasoru, tropa Sira e a fatin livre e a ilaran, no Atete funo e a parte norte, Kupiansk Liman, aumenta makas tebes. Força Ucrânia recaptura a cidade Kupians, no are Sira-Nabebesi quase tinanida, hafóin invasão total iha Moskovo, iha fevereiro, tinanre hun rua, rua nulure sin rua, mai beforça Rússia sira ata kevali regiangne. Exército ucraniano informa ona iha niatualização diária katak, funo na fatim mosu iha oriental, liu liu iha Kupians, no besik advinka no marinka iha regiangne. Conselho de Segurança anuncia sala katak, Israel apoia proxeto resolução. Presidente do Conselho de Segurança tem sala Israel no dar apoiante proxeto do Conselho de Segurança Nações Unidas-Nian, Nebe-Russo-Haripaz Humanitária iha Gaza. A representante do Brasil iha Conselho de Segurança corrigiu filofálico atak, Israel la rola parte iha lista nação sirene. O Conselho de Segurança agora se recolheru considera assunto rua. Rússia azenda membro do Conselho de Segurança Unida Nebe iha Ona documento apresenta Rússia Bahrein, Bangladesh, Belarússia, Djibouti, Egito, Eritreia, Indonésia, Israel, Jordânia, Kuwait, Líbano, Mali, Malásia, Maldivas, Mauritânia, Nicaragua, Oman, Paquistão, Cátar, Federação da Rússia, Arábia Saudita, Sudão, Turquia, Emirados Árabes Unidos, República Boliviana da Venezuela, Lemegno-Zimbabwe, Raul Curisifali, Israel la rola parte iha lista nação sirene. A ONG apresenta Rússia e Rússia no Brasil focaliu na situação humanitária. Resolução ida precisa o voto a favor sirene. Nola iha veto Rússia, Estados Unidos, América, França, Grã-Britanha, Rússia, Kassina. Portovoz Força Armada Israel Hattete, e a segunda semana na Etaque, visita-vos o presidente Estados Unidos da América, Zói Biden, vai Israel, saia nessa na estratégia importante ida para o Médio Oriente. Rússia, é a estratégia estratégica. É a estratégia estratégica. É a estratégia estratégica. Visita-vos o presidente Estados Unidos da América e é a importância estratégica ida. A importância estratégica ida para o Médio Oriente toma no influência Tevez. E a parte figura importante em Rússia e Estados Unidos mais visita a Israel e é tempo guerra. Hody análise de situação fununia colhe a cona para a situação oi-oi e a Médio Oriente. No medida sireneve se precisa ralo, banheira é mais Israel a soro. Meio comunicação social Israel notifica Kataq Biden se visita e é semana. Autoridade local Ateteng ataque Airo, Rússia e Israel Hamateema Atostoulu e é hospital Gaza. Autoridade enclave Palestina Ateteng e a terça ataque Airo, Rússia e Israel Hamateema mais ou menos Atostoulu e é hospital Ida e é cidade de Gaza. Informação quando a explosão e hospital Nemoço, Moloque presidente Estados Unidos da América Zói Biden visita a Israel e a quarta semana no Rocha Anceler Alemanha Olaf Scholz e a visita e a terça semana. Hamas Ateteng e a explosão e o hospital refere Hamate Barakliwema deslocado Sira, oficial, senhor, autoridade palestina, não reconhece internacionalmente não controla e a Cisordânia, mas Belaú e a Gaza descreve Kataq acontecimento e a nessa massacre Ida. e a parte selo que militar Israel Sira nega a responsabilidade de você ataque ao hospital Ida e Gaza. O hospital refere retornar ataque também o grupo militar jihad islâmico palestina. Você é enclave, Nebel aconsegue, lança, roquete, onde atinge para o hospital. Autoridade de Saúde Sira e a Gaza afirma mais ou menos emato estolo matem a explosão russe-Israel nebedura durante loran sanul o resen desde militante Hamas invada a cidade de Israel e loran hito fulano-tubro onde Hamate soldado no ema civil liurem unida-resen. Ministro de Finanças Israel Ateteng líder de Israel falha, protese cidadão. Ministro de Finanças Israel Bezalel Smoltris Ateteng governo tem que responsabilizar o ataque ato nebefordal a militante Hamas tam a Israel no Hamate ema Israel civil atos batos. Ita tem que reconhecer o laranmos laranzusar no aclú a miliderança estadunia no estabelecimento de segurança nian. Fai da ONA ato mantém segurança para a minha cidadã Sira. Ami falha ato implementar contrato nebe la ha kerek no dar contrato da huluk nebe na sa halo ida hondisir ne cidadão contrato ida nebe ha kerek horran. Afon ter interesse halofundo e a parte norte no se libano is vola controla israel se respeita a situação na fronteira na sã loran. o foe en tirubomba nebe acontece na fronteira israel libano e semana coto a preocupação contra conflito militante hamas e gaza aumenta o conflito vod israel promete on a grupo militante palestino hamas no dar contra ataque nebe hamas halofundo durante loran israel banir militante hamas tir cidadão israel se vir no dar historia na san referência autoridade gaza htt em rio rio res mate entre sirene inclui la barrig no quase em rio san lor res makane atake airu israel hakanik pessoal mediko no voluntari sira iha gaza mediko no voluntari sira obrigado tem que evacua para hospital al shifa gaza hafain sof rekanik iha atake airu israel ter comunicado se hospital pessoal mediko na lima mag mate una iha ataque refere mas que o pessoal mediko no facilidade se hospital sifa menos hospital refere no dar instalación bot iha gaza luta na fat en horde atende paciente kane no ra mate is insira dirdado susi minister saudi gaza sidada palestino mate hamoto krihun ruha resin no kanek hamoto krihun si resin desde israel halo atake heloron hitu fulan otubru presiden ukrania tt sidada ukrania liu atus ruha evaku on hus israel president ucranian volodymyr zelensky hat tt cidadão ucrania liu atus ruha maioria feto no labari evacua on rusia israel no transporte on barromenia tamba conflito entre palestina israel continua aumenta diplomata inteligencia no forza seguranza ucrania siria continua a serviço atu ajuda amnia cidadão siria nebe preso e remédio oriente israel no gaza cidadão ucranian evacuou israel continuo em liu atus ruha no transporta on barromenia baraclio feto no labari kia siria vo on siria prepara on cidadão atosida recém-se em Rússia e Israel, Plano Hela. Responsável Direito Humano Ucrânia, Dmitry Lubinets, até ter ministro de Negócio Estrangeiro Ucrânia, arrucou na carta protesto para Israel, a fãs cidadãos Ucrânia se relarretam licença a evacuar Rússia e Gaza. Presidente de Palestina até tem explosão em hospital Gaza no dar massacre. Presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, cancela-nhe a visita para Jordânia, no fila-fale da cidade palestina Ramalha, a fãs nhe acontece a explosão em hospital Gaza. Saídem o que acontece e a cala-nhe, mudar a tragédia boa e terrível, mas a cria-t-a, nhe bella bella tolera que a bella permite. Tamba-lhe a responsabilidade. O rincalão, Israel ataca o hospital Al-Ahil e a cidade de Gaza. Abbas Assarumalha, o líder palestina, não descreve a explosão no dar crime fundo. No massacre, rodea crescente, cala-nhe a Israel ataca o hospital Al-Ahil e a cidade de Gaza. Quase-cidadão palestina, Atos Lima mata e a explosão nhe acontece e hospita a cidade de Gaza. A Autoridade de Saúde Gaza nebe controla Rússia a massa ATT, ataque a aéreo Israel, causa a explosão, mas bem militar Israel nega a explosão refere Rodinei Ankatak, explosão refere Rússia grupo militante jihad islâmico palestina, ne bella consegue lançar rodea tinge para o hospital. Presidente Rússia ATT em Estados Unidos na América tem que aprender respeita. Presidente Rússia Vladimir Putin receita comentário o seu presidente Estados Unidos na América Zoi Biden, hoje a tua entrevista Ida e a Beijing Katak interesse em Moscou labela elimina, mas Putin até tem político Estados Unidos tem que aprender a respeito a MSLU. Primeiro, o presidente Biden faz política que não tem experiência para o mundo. Geralmente, a solução do tempo não tem que ir a vida ou a vida ou a vida. Não tem política tempo clara. Não tem experiência não tem plano que não tem ação. O que é que não tem ação do plano que não tem. Putin está em comentário do seu presidente Estados Unidos na América Zoi Biden e a entrevista com CBS News e ele não tem que não tem ação do que isso acontece se o seu livro da Europa toma. E o que é que ele não tem o problema é que não tem. Durante a entrevista com a sua capital China, Putin está em ação do que não tem o que é que não tem interesse nação minha não é impossível a todos a menos interesse russe e rússia. Quando a nova experiência em rússia está e ele foi nem furac teve morrer batina atos e aprender batina atos e den eleito político estados estados unidos americanos geral ele precisa aprender a respeito em selo então ele precisa não é ele é não é ele não é não é não é isso problema O presidente da Rússia no Vietnã aprecia o balanço bilateral entre a nação Rua e a primeira cinturão de derrota Beijing. O presidente da Rússia no Vietnã aprecia o balanço bilateral entre a nação Rua e a primeira cinturão de derrota Beijing. O presidente da Rússia no Vietnã aprecia o balanço bilateral entre a nação Rua.